Aperte em Opções e Configurar tudo. Mude para Perspectiva frontal e selecione. Vá em Back. Em Imagem, busque uma imagem de referência do logotipo. Deixe a imagem exatamente no cêsmetro da câmera. Deixe em 75% de transparência. Aperte em Inventor e comece a contornar o desenho. Começando pela parte de cima. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. O contorno deve ficar o mais perfeito possível. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Ligue o último ponto com o primeiro. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Faça um cópia desse contorno e rotacione em mais ou menos 122 graus. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. Mantenha o botão do mouse pressionado para gerar um ponto suave. mas com a parte de baixo do desenho. Posicione-a corretamente. Crie um esferho do tamanho correto. Crie 3 extrudes e coloque cada spline dentro de um extrude. Deixe o offset de cada extrude em 20 centímetros. Crie dois materiais. Faça as duas cores parecidas com as minhas. Faça as duas cores parecidas. Em reflectância, na parte de layer color, faça as cores parecidas com as minhas. Música Música Selecione iluminance, arraste a cor de color para a cor de iluminance. Arraste o material azul para cada extrude e arraste o laranja para a esfera. Crie uma luz e posicione em 0 em X, 1000 em Y e menos 1000 em Z. Música Crie um background e um novo material. Arraste esse material para o background. Música 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 Música